E aí a gente vai começar um vídeo aqui pra vocês, o que é hora de assistir a post aqui no canal E hoje, essa semana né, essa semana teve aí, ou foi semana passada? É, foi semana passada Teve um tentinho de cuspir aí, o fato foi no sábado que a gente fez aí, então Recentemente aí, veja lá o tentinho de cuspir com o ChitaPox, tá muito bom Veja todos os episódios, tá muito bom também Bora ver se aqui a ChitaPox tem mandado pra mim De um canal, fui no post, acho que já assisti algum Com o lado, fui no post, né, acho que sim Vamos ver se tá bom, vamos ver se tá Divertido aqui, mas não se inscreve aí Se inscreve no canal 2 e bora ver esse vídeo aqui sem muita relação 3, 2, 1 e play Tá liberado o rim, vamos lá, vamos lá Vinha lá Ih, já tô ligado Essa foi fora Num seco, quer ver? Cadê? Tá cego Tá cego? Deixa eu dar onde você Tá cego? O que? Quando eu vi um trabalhador Mostrando uma Puta que vem E olha lá Tô caro olhando Ups, esse cheque aí é irresistível mesmo Imundo Ceboso Babaca Aí alguns homens falam Ah, vocês mulheres nunca vão saber o que eu tomar um chit no saco Se eu chegar em perto do que nós mulheres sentimos Muitos malos É encerrá Muitos sim Gelou Muitos mamãe Talvez Muitos mamães Nó chover ering Um Roblox Não pegou? Ah, pegou Vou fazer também Que porra é essa, bicho? Caralho Caralho, que merda Mano Quem que inventa os jogos desse, bicho? Olha o outro Caralho, que merda Caralho, velho Olha isso, mano Caralho Tô vendo as carinhas ali, velho Não dá não, velho Essa jogadinha é difícil Caralho E por certo, transforma o seu corpo Caralho Caralho Oxi, que porra é essa Cara, tem asa, bicho Caralho Canta comigo Eu sou o Atul e tu é o Reco Caralho 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 Qual é o melhor negócio de porra? Outro Deve ser horrível engasgar né bicho Assim não, assim não O que é que ele parou? Caralho Pro Pro Não Mas talvez sim Eu preciso uma palavra Não Não Você quer pegar um moleque? Menino ou menina, tanto faz, sou pansexual Você é pan? Eu sou pan Você é pansexual? Eu sou pansexual Eu sou pansexual Beleza, eu também sou pansexual O que é isso? Mentira Eu acabei de comer um tijolo Não tem isso Oxi Porra é essa boy? Porra é, mano? Porra é, cara Olha a mina ali, mano A mão na sua, mano Vai lá, velho Esse cara é maluco Bate papo com ela antes Pode ir lá Vou dar um salve minha visão Vai lá, vai lá, vai lá Oi É Você Você viu sozinha Que Lugar é bonito né Tipo sol Pais a Açaí Você é mais fã de Naruto Que Drogamon Tô ligado Não, mas Beijar Beijar um pouquinho Só tipo É Você não Não curte muito homem Não, beleza É Depois nós se tromba Passa o meu número lá depois Peguei Toma Vem vim Quer ver que vai cair? Ah, bobão Vai cair, Gui Gui Foi melhor que imaginei É todo mundo assim Nossa, mano Ô, que dor de barriga Sério Desculpa, gente Dá licença Eu vou ter que ir no banheiro Foi mal Precisa ser adolescente Pra isso Nossa, cadê o nosso? Tem que ter o nosso Eita, porra Qual é, menos? Tá, oxe Tá dormindo, porra Vou nem mostrar não Porque você tá ligado Eu não Dessa música, né Essa música é da hora Don't go Away from me I have nothing 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 If I don't Why You Qual é, mano, porra Os caras, bicho Tô Quebra Os caras, bicho Amor Ou Quebra Os caras Tão fazendo aqui Porra Mas Qual é Cinquenta Megapix, olha Tá, parceiro O meu tem quinhentos Megapix pra ser Iphone O meu é o Redmi, cara Tá, cara Tão fazendo aqui O que ocorreu é isso, semana que vem. Olha lá, puta merda. As brincadeiras desses caras, mano, porra. Perdeu. Já peidou. Perdeu, peidou. Aí sai coisa. Aí sai coisa que são dois caras usados. Dei dois antes. Perdeu. 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 Vai vir mesmo? Tem coragem? Perdeu. 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 Para, mano, porra. Mano, que burro. Ai, eu vou amar. Esse... Esse tá postado bem estranho. Perdeu. 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 Olha lá. Perdeu. 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 Ouxta daí, merda. Eita? 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 Perdeu. 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 Oish? Tentei fazer valer a pé Passei coxina dos problemas Passei que era baixar Mas não foi pra você Puxo Coé Coé Tá muito frente a puxa Eu já sei até o título Caralho É animal Burrão você Parece o filho do latim Tá certo Tá certo E o troco do cego Arroba também Coé Coé Ah porra O cara entendeu nada Eu não entendi nada Nem você Estendendo porra nenhuma Caraca É mano Esse comprado aqui Foi foda Se fosse tentando cuspir Pô Você tá maluco Tá hein galera Você foi suspeito É sim O comprado bem suspeito Olha o canal fino Puxo Comprar a xita post Tá aí galera Começaram esse vídeo aí Deixa muito like Muito comentário Tá aprendendo a continuar Com a xita post aqui Toda semana Você tá tentando fazer Um dia sim Um dia não Então sempre capricha Beleza Vou deixar outro vídeo aqui Continuar assistindo E se veem os próximos vídeos Tamo junto Falou E tchau